A pior delas é a PSI Reclamona. É aquela que fala, já mandei mensagem pra todo mundo, ninguém me responde. Nossa, já fiz tudo hoje, não vendi nada. Ah, eu faço tudo certinho e não vendo. Essa é a pior PSI. Porque a PSI Reclamona, ela te coloca num grau de negatividade tão grande que quando você vende, você é incapaz de agradecer e ver tudo que você tá construindo. E a PSI Reclamona, ela te trava tanto porque você começa a olhar pra tudo que você tem achando que não é o suficiente. Você acha que o seu produto não é bom, você acha que não tem foto legal, que não fez um vídeo legal, que não tem um conteúdo legal e aí você trava e não executa. Só que as estratégias de WhatsApp, elas são feitas pra você fazer hoje com o que tem hoje. Pegar uma coisa, executar uma coisa e colher resultado. A única maneira de silenciar essa PSI Reclamona é agindo na direção do resultado. Até a próxima.